Por você Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça quando às vezes louca Você perde a pose e diz Foi sem querer Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e unha, alma gêmea Bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Carne e unha, alma gêmea Bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Você sabe como me fazer feliz Carne e unha, alma gêmea Bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Estou morrendo de vontade de você Carne e unha, alma gêmea Bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Estou morrendo de vontade de você Dois amantes, dois irmãos Dois amantes, dois irmãos Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Carme e unha, alma gêmea Bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorvidente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem Trata bem todos meus clientes De ir parar num tribunal Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Você pintou como um sonho E eu fui atrás com tudo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador Que silva de prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve-se sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio Com princípio Meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha E vive numa ilha De repente o amor Por destino dispor Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher Mas se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve-se sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio Meio e fim O silva de prazer Olhe'da e fim Olhe'da e fim Olhe'da e fim Olhe'da e fim Eu sou louco por você, nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver no meu olhar Quero você O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, amar Amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar Sonhar Amar, amar, fazer deste amor meu mundo e sonhar O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar, 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 amar Amar, 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 fazer deste amor meu mundo e sonhar Sonhar Por isso eu vou voar, 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 voar Só pra te amar, 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 Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito, volta e volta Esqueça, se ele não te ama Esqueça, se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Por que posso te dar amor sem fim? Ele não pensa em querer-te Não, não, não Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não vence Não chore mais, meu bem Esqueça Esqueça Ele não te ama, não te quer Pra que sofrer, pra que chorar Esqueça Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore mais, não sofra assim Por que posso te dar amor sem fim? Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, vem pra mim, vem Não chore mais, vem Meu bem Não chore mais Esqueça Desculpe Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero Uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me afossar No seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero Tocar O seu corpo Com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afossar No seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero Tocar o seu corpo Com as mãos Tocar o seu corpo Tocar o seu corpo Tocar o seu corpo E quando esta chance chegar Eu vou me afossar Do seu coração Tocar o seu coração Tocar o seu coração Com as mãos Nesta hora Nesta hora Nem quero pensar Só quero Tocar o seu corpo com as mãos Tocar o seu corpo E quando esta chance chegar Eu vou me afossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero... O que é que há? O que é que tá se passando Com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando Pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba no toque das mãos Em teu coração? O que é que há? Por que é que há tanto tempo Você não procura meu ombro? Por que será? Por que será que esse fogo Não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem pra se amar? Que o sol tá se pondo E a gente não larga Essa angústia do olhar Telefona Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalma em teus braços Macios Macios O que é que há? O que é que tá se passando Com a minha cabeça? O que é que há? Telefona Telefona Não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe Me acalma Em teus braços Macios Macios O que é que há? O que é que há? O que é que há? Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Com sabor de saudade Mas eu estou sozinho Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão bom Amor tão bonito O jeito jazza um golpe de ternura E a vida volta logo pro lugar Uma palavra é uma coisa dura Só sentimento pode libertar O tempo faz o jogo dos desejos Eu sei que você sabe esperar O dia amanhecer por entre os dedos E aí saber que o sonho é bom demais Felicidade Briga no ar Como uma estrela Que não está lá É uma viagem Doce magia Uma ilusão que a gente não escolhe Mas que espera me redir Felicidade Enquanto estou em sua companhia E nos seus olhos me deixo brilhar Felicidade Eu vejo aquela estrela fantasia Mesmo sabendo que ela não está lá Felicidade Brilha no ar Como uma estrela Que não está lá Conto de fadas Conto de fadas História comum Como se fosse uma gota d'água Descobrindo que é o mar azul Felicidade Felicidade Brilha no ar Brilha no ar Felicidade Brilha no ar Descobrindo que é o mar azul Descobrindo que é o mar azul Descobrindo que é o mar azul Felicidade Felicidade Brilha no ar Brilha no ar Brilha no ar Como uma estrela Que não está lá Conto de fadas História comum Como se fosse uma gota d'água Descobrindo que é o mar azul Descobrindo que é o mar azul Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Na janela pra lhe d'água Na janela pra mim sorria Molhado com os pingos da chuva Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das noites Do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das noites Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Não, eu não consigo acreditar No que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Não, é impossível Não consigo viver sem você Volte e venha ver Tudo em um mundo Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer Sou ouvindo o que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Hoje mais um dia De tristeza Para mim passou Nem no meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdido No vazio que você deixou Nada quero ser Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer Venha me dizer Sou ouvindo o que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase morrer É quase morrer Venha me dizer Sou ouvindo o que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim E viver assim É quase morrer E viver assim Venha me dizer Sorrindo o que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Moderna de mim Ou Ou O meu amor O que te o pônes É que tenho Nós Te to... Eu estou apaixonado por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado que nem o seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos o meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita Que me aconteceu Agora não tem jeito eu não consigo esquecer Se tudo foi um sonho eu não quero acordar Sem você é tanto amor Tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você Eu estou apaixonado por alguém que eu encontrei Um pedaço de pecado que nem o seu nome eu sei Quando olhei naqueles olhos o meu corpo estremeceu Foi a coisa mais bonita Eu estou apaixonado por alguém que eu não sei Eu estou apaixonado por alguém que eu não sei Eu estou apaixonado por alguém que eu não sei Eu estou apaixonado por alguém que eu não sei Eu estou apaixonado por alguém que eu não sei É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor, tanto amor que eu não posso esconder É tanto amor, tanto amor por você É tanto amor... Senta aqui Senta aqui Não tenha tanta pressa Senta aqui Por que toda essa angústia Não fique aí tão quieta Quebra o teu silêncio Se abre comigo Ei, senta aqui Não fique assim tão tensa Senta aqui Eu sei que você pensa Eu sei que você pensa Que ela me incomoda Mas pode ter certeza Que eu te quero Eu sei que não é tão fácil Me amar assim Com toda segurança Um recomeço Um tempo você vai sentir Que as suas dúvidas Irão sumindo aos poucos Será melhor pra nós 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 Senta aqui Não jogue tudo fora Senta aqui Confia em mim agora Não fique aí pensando Juntos acharemos um caminho Eu sei que não é tão fácil Eu sei que não é tão fácil Me amar assim Com toda segurança Um recomeço Com o tempo você vai sentir Que as suas dúvidas Que as suas dúvidas Irão sumindo aos poucos Será melhor pra nós Agora dá um sorriso E vem pra cá A gente já brigou demais Por essas coisas Vem me dar uma força Porque eu te amo Eu sei que não é tão simples Só o tempo vai dizer 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 Senta aqui Senta aqui Baby dá um sorriso Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Princesa A musa da minha poesia Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco Pra poder um pouco Te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver Apenas você tem o dom De mudar meu destino É só me tocar Com seus olhos Pareço um menino Deitado em seu colo O mundo Não me surpreende Sou homem maduro Mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz Que ilumina O nosso caminho Depois de você Depois de você Descobri Que não sou mais sozinho O seu amor O seu amor Que a vida me deu De presente Sou homem maduro Mas na sua frente Pareço Pareço um menino Você me abraça E a tristeza E a tristeza E a tristeza vai embora E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga A gente briga A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque o coração esquece Porque a gente se acaba Porque a gente se acaba Porque a gente se acaba E a tristeza E a tristeza Você tem a luz Que ilumina O nosso caminho Depois de você Descobri Que não sou mais sozinho Você é o amor Que a vida Me deu De presente Sou homem Maduro Mas na sua frente Pareço Um menino Você me abraça E a tristeza Vai embora A dor que existe Fica da porta Pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza Vai embora A dor que existe Fica da porta Pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Mas é coisa que acontece Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora Porque a gente se adora Você me abraça E a tristeza Vai embora A dor que existe Fica da porta Pra fora Agora a gente briga, mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora Você me abraça e adora Às vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até Escuta que o meu coração Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a ave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco Bate tum 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 de saudade Oito querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a ave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você, minha vida Bate tum 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 de saudade Bate tum 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 de saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a ave ferida Bate tum 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 de saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você Tudo, tudo pode acontecer Feche os olhos Solte o seu prazer Quando o sonho traz A vida traz Tudo, tudo pode o amor ganhar Passe o tempo Passe o que passar A noite vem O dia vai Quando gira o mundo E alguém chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela solta Pelo céu da boca Se alguém diz Te amo E uma esperança Desce junto Com a madrugada Como o sol surgindo Cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando o sol surgiu Quando gira o mundo E alguém chega ao fundo Esqueça então O não e o talvez Diga sim Diga sim Esta é a sua vez É o seu amor É o seu amor É o seu amor Que vai chegar Como o sol surgindo Cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando gira o mundo E alguém chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela solta Pelo céu da boca Se alguém diz Te amo E uma esperança Desce junto Com a madrugada Como o sol surgindo Cada vez mais lindo Pela nossa estrada Quando gira o mundo E alguém chega ao fundo De um ser humano Há uma estrela solta Há uma estrela solta Pelo céu da boca Há uma estrela solta Pela nossa estrada Pela nossa estrada Nas madrugada Nas madrugadas vazias Cheios de amor Cheios de amor Cheios de amor Abria a janela E me beijava Há uma estrela solta Soprata 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 pela tempestade Soprata pela tempestade Onde está a minha alegria Cheios de amor Cheios de amor Cheios de amor A lua A lua Lá Cheios de amor A lua Cheios de amor Cheios de amor Voando Voando só por voar Sem saber Onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No teu olhar As estrelas Vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse o sonho E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração 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 Hoje eu sei Eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais Muito além Do tempo de um vendaval Dos desejos De um beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas Dão um sinal Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Talvez perdesse os sonhos Dentro do meu Dentro do meu Dentro do meu Coração Coração Se eu não te amasse tanto assim 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 Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Divente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando E que eu estou chorando Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando 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 Não quero falar com ela Não quero falar com ela Entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Quando a noite desce com um beijo Sonhos ficam a rolar No chão Fecho os olhos pra te olhar E vejo Minha vida em suas mãos Se o amor esconde algum segredo Você fez eu descobrir Que não Foi assim que eu perdi O medo De abrir De abrir Meu coração Todo dia É um novo dia Pra sonhar Eu corro Pra te acordar E me entregar Sem peso E sem medida Toda boca É a sua boca Pra chegar E nunca mais achar A saída Vemos todo o tempo que é preciso Temos tudo Temos tudo E a chave Do prazer Se um desejo esconde o seu sorriso Eu divido com você Todo dia é um novo dia Todo dia Pra sonhar Eu corro Pra te acordar E me entregar Sem peso E sem medida Toda boca É a sua boca Pra chegar E nunca mais achar A saída Todo dia Todo dia Todo dia É um novo dia Pra sonhar Eu corro Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Teatral Todo dia E teatral Deja Toda boca Amor Perfeito Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Amor Perfeito Amor Perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos querida viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir E seu sorriso aos poucos se despedir Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero fundo lá na emoção Mexer teu coração Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero Só você Só você Só você Só você Te abraço e sinto Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado Tava cansado de me preocupar Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei Chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Amigo alto, todo mundo vê que eu quero só você Só você 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 Só você Eu quero só você Só você Só você Eu quero só você Amém. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas, e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto, me disse pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou. Vou-me embora desta casa, e do teu amor. Para dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei. É uma tarde tão triste, quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer. Me enganei. Me enganei quando dizia, tenho uma mulher. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Era uma tarde tão triste, quando ela chegou. Era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Fazia um dia bonito. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Era uma tarde tão triste. Vida vazia, suspiros profundos. Vida vazia, suspiros profundos. Que, por isso eu sofro sem você. Parece um sonho, mas é realidade. A dor da saudade me mata, só recordações. Volto ao passado, lembro o nosso mundo Carícias, abraços, promessas e prazer No coração, lembranças marcantes E uma certeza que nunca vou te esquecer Sem você, a vida é uma aventura Vem logo me ver, me salvar, me socorrer Vem me tirar dessa loucura Sem você Tudo é muito estranho Vem me iluminar, me amar e me guiar Estrela dos meus sonhos Volto ao passado, lembro o nosso mundo Carícias, abraços, promessas e prazer No coração, lembranças marcantes E uma certeza que nunca vou te esquecer Sem você Sem você Tudo é muito estranho Tudo é muito estranho Vem me iluminar, me amar e me guiar Estrela dos meus sonhos 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 Eu fico ali sonhando Acordado Juntando O antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Presta atenção Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos secretos Só abro pra você e mais ninguém Não pra ninguém, mas não, não Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Não, 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 não Onde está você agora? Onde está você? Onde está você? Onde está você não? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Presta atenção Presta atenção Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Não, 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 não Onde está você agora? Onde está você agora? Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos copos suados de tantos desejos Me enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos copos suados de tantos desejos Me enrosco em teus cabelos, me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataque, agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo ris-noh Em uma força Em uma força Eu esperei tempo demais E não sei por que razão Eu fugi e não fui capaz De pedir o teu perdão De pedir o teu perdão Todo o vinho que eu bebi Encharcou meu coração Nem assim eu consegui Me livrar dessa paixão Amar é perdoar Juro que vou ficar Ah, sempre Tanta coisa eu conquistei Noutros corpos mergulhei Esperando te esquecer Meu desejo sobre mim Amar é perdoar Juro que vou ficar Pra sempre Tatuei meu coração Tá difícil de apagar Quem me pega pela mão Por favor, por favor, me deixe entrar 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 Amar é perdoar Amar é perdoar Não durmo mais de tanto pensar nela Já não consigo mais viver feliz Estou doente Estou doente Estou doente perdendo a coragem A minha vida está por um triz Posso morrer de um momento Posso morrer de um momento pro outro E a saudade acabando comigo Estou caminhando Estou caminhando Estou caminhando entre a vida e a morte E ela não sabe que corro o perigo Ah, se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Felicidade é coisa passageira Que todos sentem por alguns momentos Fica com a gente Depois vai embora Deixando só marcas de sofrimento E as lembranças das horas felizes Me acompanham por onde estiver Ficou gravado no meu pensamento A imagem daquela mulher A imagem daquela mulher Voltar os tempos de outra hora Voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Ah, se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outra hora Pra cantar e divertir Pelas ruas da cidade Pessoas andam Pessoas andam Não vai e vem E onde o sol E onde o sol se esconde O horizonte tenta dizer Que há sempre um novo dia Cada dia Cada dia em cada cemê Não é preciso uma verdade nova Uma aventura Pra encontrar Pra encontrar nas luzes que se acendem Um brilho eterno E dar as mãos E dar de si além Do próprio gesto E descobrir feliz Que o amor esconde Outro universo Pelos becos, pelos bares Pelos lugares que ninguém vê Há sempre alguém querendo Uma esperança Para sobreviver Cada rosto é um espelho De um desejo De ser, de ter Não é preciso uma verdade nova Uma aventura Pra encontrar nas luzes que se acendem Um brilho eterno Me dar as mãos Me dar as mãos E dar de si além Do próprio gesto E descobrir feliz Que o amor esconde Outro universo Cada rosto é um espelho De um desejo De ser, de ter Cada rosto é um espelho Talvez, quem sabe Talvez, quem sabe Por essa cidade Passe um anjo E por encanto Abra as suas asas Sobre os homens E dê vontade E dê vontade De se dar aos outros Sem medida A qualidade de poder viver Vida 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 Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo, não Solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos, que eu não sou de aço Antes que eu me enlouquece, caia nos teus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor Paro de provocar meu coração Já sofri, já chorei e disse ilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos teus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me tente desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor pare de provocar meu coração Já sofrida chorei e desilusão Brilhante e falso eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor eu vou te amar Se me disser que é por amor eu vou te amar